Se tem muita experiência, obviamente, em empresas familiares e vários internautas querem aproveitar isso. Reni Araújo e a Erika Brandão perguntam que conselho você daria para uma empresa familiar crescer com sucesso e como fazer com que os laços familiares cedam lugar ao profissionalismo. Olha, você não pode confundir família com empresa. Você não pode, em hipótese alguma, colocar a empresa a serviço da família ou a fazer com que a empresa se molde a família. Eu não sou contra que uma família seja o controlador de uma empresa. O que eu sou contra é que você crie cargos na empresa para acomodar pessoas da família. A família cresce, a empresa tem que crescer e tem que arrumar novos cargos para acomodar a família. Esse tipo de gestão familiar é sempre muito ruim e sempre leva ao insucesso. Você pode perguntar, mas você tem casos de empresas familiares de grande sucesso? Sem dúvida nenhuma. Você tem que ter um estatuto de família, o que faça, você decida quais são as pessoas da família que vão realmente trabalhar. O ideal é você ter poucos executivos da família, a família mais no conselho. Você nunca misturar família com empresa. O dia que você coloca a empresa à disposição da família, para que a família ocupe, o caminho das dificuldades está traçado. O Rodrigo Ribeiro quer saber qual foi o maior erro da sua trajetória, o maior erro que você já fez. Olha, é difícil você eleger qual é o maior erro. Eu tenho algumas coisas comigo, que muitas vezes as pessoas acham que é retórica ou que é marketing. Mas eu sou um colecionador de frases. Nós mesmo aqui no prédio, no auditório, na sala 1, que é a sala do conselho, nós costumamos colar frases e palavras nas paredes. E tem uma coisa que eu sempre digo, é o seguinte, eu só quero, se eu tiver que cometer erros, eu só quero cometer erros novos. Eu não quero cometer erros antigos. Porque aí não tem sentido. Você já cometeu uma vez, vai cometer outra também. Mas é difícil você se eleger um grande erro. Nós estamos falando agora de empresas familiares. Você pode dizer, entendo, que o eu não foi exatamente meu, entendo, porque naquele tempo eu não era o chefe da família, não era o líder da família. Mas a trajetória familiar que esta empresa teve, enquanto a família tomava conta do negócio, foi muito ruim. E a minha convivência com isso foi um erro. Mas eu acabei de citar um outro erro, quando eu coloquei os acionistas para trás e deixei a gestão responsável, até pelas responsabilidades maior da companhia. Foi um grande erro. Como eu falei há pouquinho, o acionista não é capaz de se omitir. Ele tem que estar sempre comprometido com a gestão nas decisões, que são as decisões maiores. Então, sei lá, eu acho que o importante não é estabelecer qual foi o mau erro. O importante é você dizer o seguinte, repetir o erro de jeito nenhum. O que é o erro de jeito nenhum.